Olá, eu sou o Henrique, cirurgião dentista e educador clínico na Dentesplais Cirona. Hoje eu estou aqui com os professores Emanuel Silva, Leandro Pereira. A gente vai falar um pouquinho sobre a versatilidade da família Reciproc, que junto com a Rotate servem super bem aos dentistas e aos endodontistas, de maneira geral. Eu queria começar perguntando para vocês um pouquinho da carreira, um pouquinho da formação acadêmica. Posso começar com você, Emanuel? Pode sim, com certeza. Fala um pouquinho do seu histórico para a gente. Bom, eu sou endodontista, sou mestre, sou doutor em endodontia, atuo em ensino de graduação, de pós-graduação e também tenho a minha prática privada, que é exclusiva e limitada em endodontia já há algum tempo. Eu só faço endodontia e pretendo continuar só fazendo endodontia. É, ele é super famoso, ele está sendo modesto. É um prazer estar aqui com você, obrigado pela presença, viu? Prazer é meu, em especial de estar junto com você e com o meu amigo Leandro Pereira. Tenho certeza que a gente vai ter aqui um bate-papo maravilhoso, vai ser muito interessante para todos vocês. Com certeza. A gente está aqui em São Paulo, o Emanuel veio direto do Rio de Janeiro essa manhã, só para poder gravar aqui conosco. Leandro, contigo agora, se apresenta para a gente, por favor. Bom, eu sou Leandro Pereira, eu sou endodontista clínico, sou apaixonado pela endodontia, tenho formação de especialista e tenho meu mestrado e doutorado também, só que na área de farmacologia, anestesiologia e terapêutica. Eu, como tenho um lado clínico mais forte, 80%, 90% do que eu faço é a clínica, eu resolvi fazer uma formação mais abrangente, um pouco não só focada, única e exclusivamente na endodontia, até para poder atender diversos públicos, desde crianças até idosos no consultório e também, mas sou apaixonado pela parte de ensino. E estou sempre aí trabalhando ou com os cursos na clínica, ou com as palestras, ou com alguns webinários, então nunca deixo de lado essa parte do ensino. E hoje, para mim, é um prazer enorme estar aqui conversando, na Dentsply, estar junto com o Emanuel, que é, para mim, uma referência aí na parte, tanto clínica, mas especialmente na parte acadêmica, de pesquisa, sabe, que é um dos maiores pesquisadores do mundo, tão novo e com uma carreira, assim, tão promissora. Muito feliz de estar aqui com você, muito feliz mesmo. Obrigado pelo convite. Obrigado pela sua presença. Eles são referências internacionais e nacionais na endodontia, então, eu, como cirurgião dentista, que também cursei a endodontia, para mim é uma honra estar ao lado de vocês, que foram sempre uma referência, inclusive, para os meus estudos, tá? Começar falando um pouquinho de curva de aprendizagem. Na graduação, especificamente falando, o que vocês recomendam, o que vocês acham do movimento reciprocante, das limas reciproc na graduação, o que vocês têm a dizer referente a essa curva de aprendizado? O que é mais fácil para vocês? Bom, eu acho que a gente não tem dúvida nenhuma, e a gente vai concordar plenamente, que para o ensino de graduação, e aí não só para o ensino de graduação, mas isso a gente discute depois, as outras aplicações, mas para o ensino de graduação especificamente, o movimento reciprocante, ele é imbatível. Não existe, ao meu ver, um movimento que seja tão eficiente e tão seguro quanto o movimento reciprocante, e por isso ele se torna tão atrativo para você estar utilizando ele na graduação. E aí quando você associa esse movimento reciprocante com limas, como um instrumento reciproc blue, ou um instrumento reciproc também, mas hoje mais com um instrumento reciproc blue, a gente tem aí uma combinação quase que perfeita para o ensino de graduação. É, eu acho muito isso em relação à graduação, o que acontece? Quando a gente pensa no aluno de graduação, tem que pensar qual que é o nível de dificuldade do caso que ele deve fazer. Então a gente vai falar, o aluno de graduação vai fazer casos simples, não importa se é um molar, se é um incisivo, são casos mais simples. E a gente tem que passar essa visão também de uma endodontia mais simplificada para ele. E não trazer o que a gente teve, né? Eu já não sou tão novo, eu venho de uma época de endodontia manual ainda, onde todo mundo na graduação tinha medo da endodontia, não gostava da endodontia porque você não tinha previsibilidade de resultado, uma dificuldade técnica muito grande, mesmo para casos simples. E quando a gente, quando veio o movimento reciprocante, isso começou a mudar. E principalmente quando veio a reciproc, o instrumento reciproc mudou mais ainda. Por quê? Porque dentro dos sistemas que a gente tem reciprocante hoje, ele é o mais simples, o mais objetivo e que traz uma previsibilidade gigantesca com um risco praticamente zero de alguns problemas como fratura de instrumentos. Então hoje o aluno de graduação, se você não fala para ele que não tem que existir a fratura de instrumento, ensina ele a fazer reciprocante com reciprocante, que é uma pessoa que não vai ter medo de fazer endodontia, ele sabe que ele consegue um resultado bastante satisfatório de uma forma muito simples. Então eu acho que na graduação, hoje eu não trabalho mais, mas trabalhei muito tempo na área de ensino em graduação, quando a gente introduziu o reciproc, foi um divisor de águas. A produtividade vai lá em cima, a qualidade vai lá em cima. É mais de idade. Muito mais simples o entendimento do sistema, né? Você vai usar um, dois instrumentos no máximo e facilitou muito a vida deles. Quando eu falo de retratamento, a posição continua tranquilo, retratamento com reciproc, e se sim, reciproc any wire, a classic, como queira chamar, ou reciproc blue, Leandro? Em relação a retratamento, sem dúvida nenhuma, reciproc, o instrumento reciproc é o instrumento mais eficaz para você fazer a penetração na luta percha e chegar até a região de forame de uma forma muito simples e eficaz. Indiscutivelmente. O que a gente pode discutir é se a gente vai usar any wire ou se a gente vai usar blue wire. Se é a reciproc standard ou reciproc blue. Eu, no começo, quando saiu a blue, nos retratamentos eu ainda usava a me wire. Hoje, não uso mais a me wire. Hoje eu uso para tudo a blue. Inclusive para retratamentos. Eu me sinto muito mais à vontade usando a blue e ela, eu acho, muito eficiente no retratamento. Mas aí é uma questão individual. Não sei se o Emanuel, qual que é a postura. É exatamente isso, Leandro. São pegadas um pouco diferentes, mas se você aprende e entende o instrumento, você consegue usar as duas da mesma maneira. Obviamente, quando a gente fala da M-wire, a capacidade dela de penetrar na guta percha vai ser maior porque é uma lima um pouco mais rígida. Então você consegue penetrar com uma certa facilidade um pouco maior do que a blue. Mas se você conhece o instrumento blue, se você cria um espaço coronário prévio para que ele não fique flambando ali naquela região e você sabe a força que você tem que aplicar na sua massa obturadora, ele vai descer com a mesma facilidade que um instrumento convencional. O desenho, como o Leandro falou, o desenho do instrumento reciproc, seja a M-wire, seja a blue, é um desenho muito atrativo, é um desenho que funciona muito bem para tratamento e para retratamento seria, de novo, quase que imbatível. Eu acho que é imbatível. Boa. Eu quero aproveitar o seu gancho para falar um pouquinho dessa fluidez da lima, dessa força aplicada e até acrescentar um pouquinho da flexibilidade da Resproc Blue para expandir a minha pergunta agora para o curso de pós-graduação. Seja ele aperfeiçoamento, atualização, especialização. Qual é a didática? Eu sei que normalmente os cursos de pós-graduação a gente acaba expandindo também para o rotatório, né? Para a outra cinemática. Faz sentido a gente fazer essa expansão, sendo que vocês estão dizendo que a Resproc já atende bastante. Vamos falar um pouquinho dessa versatilidade das cinemáticas. Inclusive, se vocês puderem abordar um pouquinho, eu vou começar com você dessa vez, falar do MV2 em Molares Superiores, né? Que geralmente é o que a gente mais teme aí na graduação, né? Que é tão complexo de se fazer. Então, vamos falar um pouquinho dessa versatilidade, cinemática rotatória, MV2. Bom, vamos lá. De um ponto de vista de cinemática exclusivamente, se a gente tirar instrumento e for discutir somente cinemática, ao meu ver, não faz sentido nenhum a gente trabalhar mais com cinemática rotatória. É a minha forma de pensar. Com rotação contínua, né? É, com rotação contínua. Ao meu ver, não faz sentido nenhum mais. O que acontece é que, talvez, a gente não tenha a gama de instrumentos reciprocantes que atendam todas as necessidades anatômicas que a endodontina nos pede. Desculpa, eu vou te cortar. Claro, lógico. Mas era exatamente o que eu ia te perguntar agora. Porque a reciprocante atende muito bem, só que a gente conhece o tip e o taper. Então, a Rotate nos ajuda aí, não é isso? Com certeza, porque hoje o que a gente tem de disponibilidade de reciproc, embora tenda a grande maioria dos casos, vão ter casos específicos ou anatomias específicas que a gente vai ter que lançar mão de algum outro tip, algum outro taper, em especial o taper, né? Porque não vai contemplar aquele taper da reciproc. E aí, nesses casos, a gente vai estar lançando mão de algum outro sistema somente para uma adaptação anatômica. Quem guia, na verdade, tip e taper é a anatomia e a infecção. Exato. Então, agora, com relação à cinemática, eu acho que é um ponto indiscutível isso. Mas aí, quando... A pós-graduação também? Então, mas que seja tanto graduação, pós-graduação. Vamos pensar, eu sou endodontista, eu estou todo dia no consultório fazendo endodontia. Vamos pensar no que é a rotina diária e o que é a especificidade, claro. Se a gente for levar em consideração, pelo menos lá em Campinas, e isso se reflete no Brasil como um todo, a maioria dos nossos casos, eles levam a anatomia do ponto de vista de curvaturas simples. Não são casos específicos com dupla curvatura ou com raio de curvatura muito fechado. A maioria são casos relativamente simples do ponto de vista de curvaturas. E nesse quesito, o que vai acontecer? A gente vai resolver 80, 90% dos casos com o reciproc. Isso a gente tem que ter na cabeça. Serve para a grande maioria. Aí, os casos específicos, a gente vai discutir a especificidade desses casos. Raízes que são muito estreitas, duplas, triplas, curvaturas com raios bastante pequenos de curvatura. Aí, a gente começa a entrar para o específico. Então, a gente tem que pensar mais no dia a dia. Quando a gente pensa no dia a dia, como que eu resolvo 80, 90% dos meus casos? Isso daqui. É a primeira gaveta do consultório. É a primeira gaveta. A segunda e a terceira. Aí, lá na quarta, vai ter o específico. É aquele específico. Então, aí eu vou usar instrumentos específicos para a licitação. E aí que entra, acho que entra a rotate com um taper um pouco menor e uma sequência um pouquinho mais complexa do que a reciproca. Aí entra o específico. Ela vem para poder fechar esse gap que hoje ainda a gente tem no sistema reciprocante. Concordo plenamente com o Anuel. Casos de geriatria, por exemplo. A gente... Vou aproveitar até a experiência de vocês para a gente compartilhar com o público. Geriatria, a gente sabe que normalmente são casos mais complexos um pouco. Aí a gente muda, a gente inverte isso. Aí vocês já começam a usar mais rotate ou vocês vêm aí no mercado. A gente conversou bastante sobre isso na minha visita ao seu consultório, né, Leandro? Sim. É de geriatria e... Desculpa, e pediatria. Mas eu fico curioso na geriatria. As anatomias que chegam hoje em dia, elas realmente são mais complexas para casos geriátricos? E aí vocês invertem isso para rotate? Quer começar? Não, você pode começar. Pode começar? Então tá bom, vamos lá. Eu tenho um termo que eu uso, acho que você nunca ouviu falar, que é o reciproc extremos. Os extremes. Qual que eu uso? Eu falo, reciproc está muito indicado para pediatria, para pacientes pediátricos, dentes permanentes ou dentes descidos pediátricos. Por quê? Porque é rápido. Não cabe na odonto-pediatria, para você falar de tratamento em criança, não cabe um sistema que tenha mais do que uma lima. Qualquer sistema que tem mais de uma lima não serve para odonto-pediatria. O odonto-pediatria a gente precisa ser rápido, a gente precisa ser eficaz, o sistema tem que ser simples. E para isso, qual que é o sistema mais simples para isso? Esse próprio. Não tenho dúvida. Quando a gente vai para o outro extremo, que é o extremo do paciente geriátrico, a gente tem um problema no paciente geriátrico que você nem sempre consegue uma posição de cadeira adequada, porque esse paciente tem hipotensão postural, tem uma série de questões físicas, vasculares que a gente tem que levar em consideração. Não aguenta ficar muito tempo na cadeira. Tem canais mais atrésicos, normalmente. E a gente tem o outro extremo, que é onde a gente vai precisar ser rápido também com ele. E eficaz. E eficaz. Com capacidade de avanço. A gente precisa avançar. Avançar de uma forma muito simples, muito eficaz e segura. Aí a gente não troca de novo. A gente continua. A minha opinião é onde o reciproc realmente se encaixa. Perfeitamente, perfeitamente nos dois casos. Na pediatria é muito fácil, geralmente vai ser uma 40 ou 50, porque os canais já são amplos. E no geriátrico, provavelmente a gente vai começar com uma 25, terminar para 25. Mas o avanço dela em canais atrésicos é a forma mais segura que tem um movimento reciprocante com o reciproc, que é um instrumento que o design facilita essa penetração. É isso que eu acho que é importante a gente enfatizar aqui, porque o movimento por si só ele é muito eficaz para esses casos de atresia e para você conseguir avançar até o seu comprimento de trabalho desejável. Mas junto com o design que o instrumento tem, você tem uma combinação muito boa para esses casos de odontogeriatria. Então eu acho que nesses casos, em especial, você não precisa mudar em nada. Agora eu pergunto para vocês, consulta múltipla ou única consulta? Eu já sei a resposta, a gente acabou de dizer que é rápido, que é prático, principalmente para geriatria, pediatria, mas vocês fazem múltiplas consultas? Se sim, em quais situações? Manuel? Eu acho que cada caso é um caso, a gente tem que avaliar. Eu acho que a gente tem evidências para os dois lados, a evidência não é clara nesse sentido. Eu acho que é uma discussão que pode ser rasa se a gente ficar só nessa coisa de múltipla ou única. Eu acho que o objetivo aqui não é esse. Eu acho que ela se torna mais agradável quando a gente mostra quais casos a gente consegue finalizar em sessão única e quais casos talvez a gente tenha uma necessidade de múltiplas sessões. São especificidades, condições individuais que vão, principalmente quando eu estou falando disso, estou falando das múltiplas sessões, condições individuais que vão necessitar das múltiplas sessões. Mas, acima disso tudo, eu acho que o que a gente tem que estar aqui talvez discutindo é que a velocidade que a gente tem no preparo, ela não significa que a gente tenha que fazer tratamentos enodônticos rápidos. Exatamente. Esse é o ponto. A enodontia rápida, talvez ela não seja efetiva contra a infecção. Então, recentemente a gente, junto com o professor Gustavo Dedeus, o professor Eric Souza, o professor Marco Vecciani, o professor Mário Zuolo, a gente teve a oportunidade de estar escrevendo um livro chamado Shaping for Cleaning, que é exatamente isso, que é modelar para depois limpar, algo que o Leandro já faz, que o Mário já faz, que muita gente que entende o conceito do sistema reciprocante já faz há muito tempo, que é você eliminar a parte talvez mais complexa e mais difícil de um tratamento enodonte, que é a modelagem, você eliminar tempo nisso daí, você otimizar o seu tempo e você aproveitar esse tempo que você otimizou para você combater a infecção. E aí sim, talvez, em grande parte dos casos, você consiga finalizar em sessão única porque você consegue otimizar a sua infecção. Minha forma de pensar. Esse é o ponto, porque só para correr, quando eu falei das outras situações extremas de ser rápido, eu não quero dizer que a gente precisa terminar, ressaltando que o Emmanuel complementou, a gente não precisa ser rápidos para terminar, nós precisamos ser rápidos para preparar, porque o preparo é a parte mais crítica do tratamento, onde você corre o risco de fraturar um instrumento, onde você tem que ter o paciente mais quieto possível naquele momento, então você consegue otimizar o preparo, mas a hora que você termina um preparo em 3, 4, 5 minutos, que é totalmente possível isso em um molar, por exemplo, você não terminou a desinfecção, você terminou a parte mecânica, então você tem que continuar irrigando, mas irrigar é muito mais fácil você irrigar um paciente que está inquieto na sua cadeira do que você preparar. Então você vai continuar irrigando para desinfetar, e no dia a dia clínico do consultório, como que a gente vê lá na clínica, quando que a gente termina em sessão única ou não? Quando eu termino, estou próximo da obturação e me pergunta, tenho que me perguntar, fazer uma crítica, se eu tiver mais uma sessão, eu consigo fazer algo mais para desinfetar isso daqui? Se eu disser consigo, não é sessão única, eu preciso de uma ou outra. Você fala, não, tudo que poderia ser feito, eu já fiz até aqui, e meu paciente está apto a receber isso do ponto de vista técnico. Ok, eu vou pensar na obturação então, mas aí eu vou checar as questões, aí biológicas, eu vou secar um canal, vou ver se o canal continua seco ou não. Se o canal não está ficando seco, discutível, vai fechar e vai fazer em outra. Agora o canal está seco, eu fiz tudo o que eu poderia fazer, do ponto de vista mecânico e químico, não tenho mais nada para isso, aí eu posso fazer sessão única. Levando até em consideração que o paciente volta para casa, fica um tempo em casa, se o seu amamento não foi bem feito, pode ter uma reinfecção daquele conduto, faz sentido, né? Então, é muito legal essa discussão sobre múltiplas, sessão única, porque eu vejo que o mercado ainda discute muito sobre isso. E na verdade é a resposta que não existe, né? Vai do paciente para o paciente. É individualizado, cada caso tem um caso, e o Leandro tocou em pontos excelentes e eu acrescentaria talvez até um aspecto visual, que você consegue olhar e você observa a sua solução irrigadora e você vê, está límpida, está agradável isso daqui, eu acho que está sequinho, eu posso obturar. E não tem problema nenhum também, fazer em duas sessões, isso daí não vai... O importante é ficar bem feito. É lógico. Mais importante do que fazer em uma ou duas sessões. E outra coisa, não adianta você, se você não tem um treinamento para fazer em uma, não se force em fazer em uma, prefira fazer bem feito. Claro. Até que você tenha habilidade suficiente para começar a fazer tão bom quanto em uma única sessão, do ponto de vista técnico. Estamos falando de microbiologia, de biologia, estamos falando até parte de vista técnico. Às vezes eu não estou pronto como profissional para fazer em uma sessão. E isso não tem problema. E está tudo bem. E a curva de aprendizado é muito mais importante para a sua carreira, você fazer bem feito do que fazer rápido. Esse é o ponto. Então não se pressione porque, ah, o meu amigo faz tudo em sessão única, o meu professor faz em sessão única. Não, eu não estou pronto para isso ainda e tudo bem. Eu vou levar um tempo para chegar até lá. Falando em fazer bem feito, me surgiu algo que nem está aqui no roteiro. Mas é uma curiosidade, acho que de todos, de maneira geral. Casos que chegam para você, Manuel, e para você, Leandro, claro que eu imagino que a maioria seja sobre retratamento. Estou certo? Com certeza. É, né? Muita coisa mal feita. Muita coisa mal feita. É, por isso, da importância de prezar por essa qualidade que você está falando. Para você também. Sim. A maioria de retratamento. Eu já cheguei na clínica uma vez. Lá sou eu e a Luísa fazendo a minha notícia. Nós ficamos quatro meses sem ver uma polpa. Foram quatro meses, 100%, dedicados a retratamentos. É incrível esse dado. É incrível. E é uma pena. É o mesmo tempo. E a maioria dos retratamentos eram tratamentos feitos recentes. É menos de dois anos. Isso daí enfatiza, mais uma vez, a necessidade que a gente tem que ter de sistemas simples, e de aprendizado fácil e previsível. Isso daí deixa muito claro. Quando a gente torna o tratamento anodôntico algo complexo, sem essa simplicidade, a gente se depara com mais e mais casos de retratamento. E infelizmente a gente tem essa simplicidade disponível hoje para execução. Infelizmente as pessoas não aderem a isso. Não investem, não correm atrás de ensino, de se educarem, para que façam anodôntico de uma forma simples. O que eu noto muito, e isso aconteceu comigo inclusive, é essa complexidade da graduação nos traumatiza, traumatiza o aluno passar por aquele tanto de Lima, por aquele tanto de estudos, não ter a oportunidade de usar isso na graduação, o instrumento reciproc, e a gente sai simplesmente traumatizado, não querendo ser endodontista, e por uma necessidade do mercado a gente procura curso de atualização, aperfeiçoamento, e aí a gente conhece, e aí vai mudando essa ideia. Mas talvez isso tarde um pouco, e por isso até da falta de profissional endodontista no mercado atual. O ideal, na minha opinião, é que você trabalhasse com o simples na graduação, e depois numa pós-graduação você trabalhasse talvez com o complexo, que é para você abordar aqueles casos que você ainda vai precisar de uma certa modificação do seu protocolo. Infelizmente a gente tem uma inversão disso daí. Trazem a complexidade, que não é necessária mais hoje, para um nível onde a simplicidade deveria estar sendo colocada. Então eu não vejo, não vejo em nenhuma circunstância um aluno de graduação pensando em ensinar ele que tem um instrumento para terço cervical, instrumentos para terço médio, instrumentos para terço apical, e que o da cervical não pode ir no médio, o do médio não pode entrar antes do que da cervical, o do apical tem que ser só depois dos outros, e tem que ser, para quê? A minha pergunta é hoje, 2024, para quê? Esse nível, colocar isso na cabeça de um aluno de graduação, esse nível de complexidade. Para vocês terem uma ideia, quando eu estava na graduação, nós tentamos algo inédito. O que é mais fácil, cair na câmera pulpar, sentir cair na câmera pulpar de um incisivo ou de um molar, porque a câmera pulpar é desse tamanho, de um molar simples. Você sente muito melhor a câmera pulpar, do molar. Então, a gente, tá bom, vamos usar reciproc, já tinha usado um ano de reciproc, mas no ano seguinte resolveu, a gente resolveu, não vamos mais ensinar incisivos inicialmente, nem pré-molares. Vamos começar pelo molar. E o aluno pensar um canal por vez. Por quê? Porque ele vai sentir melhor cair no vazio, ele vai enxergar melhor o que é teto. Você fez esse teto. A gente fez isso. Ah, que legal. A gente fez isso na graduação e nós ensinamos o quê? O aluno começava, o primeiro dente que ele ia fazer na pré-clínica, molar inferior. O primeiro dente que ele fazia era molar inferior, o segundo era molar superior. E aí, depois, a gente só ensinava anatomia de pré-incisivos caninos. Falava, e agora é aqui, ponto de eleição aqui, você entra até ali. E o preparo? O preparo desse dente é igual a distal do molar inferior. Ao preparo agora do incisivo inferior, é como se fosse a raiz mesial do molar inferior, só que agora ela é reta. Ela não é mais curva, ela é reta. Pode fazer igual você fez lá. O resultado foi tremendo. Assim, foi espetacular. Se visse a qualidade dos tratamentos de molares, incrível. Incrível. Muito bom. Incrível. E é que você não está, você comentou que não está mais na graduação. Não, não estou. Você sabe se seguem fazendo isso? Não sei hoje como está lá. Eu nunca tinha pensado nisso, sabia? É uma excelente abordagem mesmo. Você aplica nisso também, não? Não, nunca tinha pensado nisso também. É, muito legal. Isso em 2016... Mas é uma ideia muito boa. Em 2016, eu apresentei esses resultados quando nós tivemos lá na Alemanha um encontro da VDW, que hoje é a Dentsply. Em 2016, eu apresentei esses dados lá e o aumento de produtividade dos alunos. Porque a hora que ele fez o molar, acabou, o molar é aquilo ali, sem trazer traumas que a gente teve no nosso passado, que não faz parte da realidade. Exato. Ele fez aquilo, os outros dentes passaram a ser muito simples para eles. Então, a produtividade de um ano para o outro aumentou muito. Muito. Eu posso imaginar. E acidentes? Números. Eu não lembro de cabeça, mas foram mais de 360 dentes. A gente teve uma fratura de instrumento reciprocante. É uma reciproca que fraturou. Mas por que fraturou o coluno de graduação? Porque ele já estava usando, provavelmente, ele pegou aquela lima e ele não quis desfazer da lima. A gente sabe que é assim na graduação. Ele deve ter usado aquela lima para uns 15, 20 dentes. Então, estava desgastado. Mas você não tem acidente. Você tem previsibilidade, qualidade. Totalmente de acordo com a literatura. Taxas de acidentes muito baixas, seja nível de pós-graduação, de especialistas e também de graduação. A gente tem taxas muito pequenas de acidentes transoperatórios. Você está com bastante pesquisa em andamento? Pode falar sobre isso? Não pode? Conta aí. A gente sempre está trabalhando com os sistemas rotatórios, reciprocantes. As pesquisas estão aí, são públicas. Então, a gente tem muitos resultados bem interessantes dos sistemas. E o que interessa, eu acho que além das pesquisas in vitro e tudo mais, é quando a gente se depara com as pesquisas clínicas. Aquilo que a gente estava falando aqui, de taxas de fratura muito baixas, de capacidade de você chegar no comprimento de trabalho. Que eu acho que para mim, a gente às vezes fica discutindo o Lima A e o Lima B e o Outcome. Obviamente, o principal é o sucesso. Mas a gente sabe que o sucesso não tem relação com a Lima, ao meu ver. O que tem a ver com a Lima é o fato de você conseguir avançar até o seu comprimento de trabalho de maneira simples, de maneira eficaz e de maneira segura. E, bom, os dados estão todos aí mostrando que... Eu concordo com você, mas eu concordo com a sua afirmação, desde que o profissional tenha a mesma experiência que vocês têm, por exemplo. Porque a Lima vai chegar, vai dar tudo certo, mas se ele põe uma mão mais pesada ou se ele erra um pouquinho ali, a Lima pode... Mas você sabe que, bom, minha percepção, mesmo quem tem a mão muito pesada... A gente brinca que o instrumento RISPROC foi feito para ogro. Porque mesmo quem tem a mão muito pesada tem que batalhar muito para conseguir quebrar ela. Mas você pega o rotatório, por exemplo... Ah, não. E o rotatório são outros 500. Vai ser... Se essa pessoa tem a mão pesada, ela vai ter muito mais problema com rotação contínua. Muito mais. Muito mais, sem dúvida nenhuma. E eu sempre tenho que pensar o quê? Você tem que empresar o treinamento. A gente não pode justificar as coisas pela má execução. Você tem que treinar para executar de forma adequada. E buscar, assim, de tantas outras áreas da odontologia. Eu vejo, por exemplo, a implanta odontia no começo, a quantidade de fresas, a sequência de fresas para colocar um implante. Hoje, a gente tem instrumentos disponíveis no mercado para endodontia, que são cinco instrumentos. Uma sequência de cinco, de seis instrumentos. Vejam onde cabe isso no dia a dia da clínica. Não cabe mais. Na sala do lado, o cara está colocando um implante com duas fresas, com três fresas. E eu estou insistindo em fazer uma endodontia com cinco, seis instrumentos na sequência. Quando eu tenho um outro que vai me... Em uma... Usar uma ou, no máximo, duas limas e resolver 80, 90% dos meus casos. Para que eu quero dor de cabeça? Eu quero paz. Eu quero tranquilidade. Eu quero previsibilidade no dia a dia do consultório. E sair do consultório menos cansado, menos estressado. Isso eu acho que é fundamental para o clínico. O clínico tem que pensar nisso. É o objetivo da vida, né? Para quem é dentista. Evitar acidente. Evitar fadiga. Evitar dor nas costas. Sim. Eu acho que, independente de ser com seis, com dez, com dois instrumentos, você consegue obter o sucesso. Sim. Agora, o que a gente tem que pensar é... Estamos em 2024. Existe essa necessidade de eu trabalhar com seis instrumentos em 2024? Ou existe... É válido ocorrer um risco adicional de fraturar um instrumento, de não conseguir chegar lá no meu objetivo, né? Ou é melhor eu trabalhar com algo que seja previsível clinicamente, né? Então, acho que é isso daí que fica. Última pergunta para provocar vocês, que também não está aqui. Restauração, direta ou indireta? Quem deve fazer? Não tem regra para isso. Vamos preservar a qualidade, independente do especialista que faz? É o endo? É o protesista? O que você acha, Manuel? Bom, vou começar... Ele já foi correndo ali. Não, eu vou começar porque eu não sei nem o que o Leandro vai responder nisso daí, mas eu acho que, pelo conhecimento que eu tenho, eu acho que direto ou indireto isso daí vai depender de cada caso. Eu acho que isso daí depende da perda de estrutura dental e individualização de cada caso. Eu não faço. Eu não faço, eu não tenho condição de fazer técnica, não tenho treinamento técnico para isso. Acho louvável quem trabalha com o endo resto. Acho legal, acho que é um conceito que tem muita gente fazendo aí, mas não é a minha realidade e não pretendo também modificar essa minha realidade. Obviamente que o meu paciente sai do consultório com uma restauração definitiva, sem uma anatomia adequada, talvez. Não vai sair nunca com materiais temporários, provisórios e tudo mais. Mas eu, Emanuel, não tenho hoje capacidade técnica de estar reabilitando o meu paciente, nem estar dentro dos meus planos disso daí. Não sei se o Leandro pensa igual. Então, eu acho assim, depende muito de cenário. Depende de cada clínica tem um cenário. Se existe uma clínica que ela é dedicada à endodontia e ela recebe pacientes para fazerem endodontia, eu acho que não faz sentido mudar o fluxo da clínica para um resto. Só que quando a gente pensa no mercado como um todo da América Latina, são poucas as clínicas em América Latina que são dedicadas à endodontia. A maioria, nós temos endodontistas trabalhando em clínicas que fazem todo tipo de tratamento. Nessas situações, eu acho que cabe um endorresto hoje, que vale a pena essas clínicas pensarem em uma sequência completa do tratamento na cadeira. Então, o paciente pode sair de lá, inclusive, já reabilitado com uma coroa. Se você trouxer um chair side aqui para trabalhar junto, por que não? Às vezes você tem um preparo pronto ali, antes da endodontia, a pessoa já pode fazer o escaneamento daquilo, enquanto o endodontista está fazendo, está terminando o tratamento que não vai mudar a relação oclusal, o acesso pequeno, a coroa já pode estar sendo feita, a hora que o endodontista termina já está isolado, o protesista pode vir e cimentar isso já com isolamento. Então, eu acho que existem dois cenários, um de clínicas extremamente especializadas e outras de clínicas que fazem todo o conjunto, que aí deve-se pensar em todo o conjunto ao mesmo tempo, e não trabalhar separados. Todos têm que sentar aqui. Agora, fundamentalmente, quem vai fazer, quem faz o resultado bem feito. Se é o endodontista, por exemplo, pino, é muito mais comum hoje, não vamos pensar na restauração e nem na coroa, mas vamos pensar no pino. Tem muita endodontista, eu vejo muita gente falando, o endodontista tem que pôr o pino. Eu falo, peraí, não é bem assim. Eu acho que o endodontista tem que pôr o pino, mas o endodontista tem que colocar um pino de uma forma que o reabilitador possa aproveitar. Porque se ele estiver fazendo de forma inadequada, é melhor que ele não faça. Ele vai selar, mas depois não vai ser possível restaurar. Então, quer pôr pino, aprenda a fazer como um reabilitador faria, na mesma padrão de qualidade. E aí, tudo bem. Então, é isso que eu tenho que pensar. Não pode perder qualidade. E os dois cenários de diferentes tipos de clínica. Sim, e também acho que vai de acordo com o paciente. Tem aqueles pacientes que vêm do exterior, que precisam de um tratamento mais rápido, ele vai procurar o tipo de clínica que já faz o tratamento completo com qualidade. E tem pacientes que moram perto, que já são... Aí, óbvio que o cenário ideal seria o paciente sair reabilitado sempre, né? Mas não é a realidade possível, por conta de você trabalhar com indicador, nos lugares que você trabalha exclusivamente com endodontia, e possível também por questões técnicas, por você não estar capacitado para isso. E foi o que o Leandro falou. Para fazer de qualquer jeito, é melhor não fazer. Com certeza. Mandar para quem sabe fazer. Legal. Mas é o cenário perfeito, claro. Pessoal, a gente precisa encerrar. Eu vou pedir para vocês, como grandes profissionais do mercado brasileiro e internacional hoje, se possível, por favor, dá um recado aí para o pessoal que está engatando na carreira agora, que está saindo da faculdade, ou até que já é endodontista, e pretende galgar carreiras como a de vocês. Pode começar, Emanuel, por favor? Posso, claro. Posso olhar para a câmera aqui? Pode olhar ali, ó. Bom, segredo não tem, e eu ia falar exatamente isso daí. Eu não acho que existe milagre em endodontia. Eu não acredito em instrumento milagroso, eu não acredito em cimento milagroso, eu não acredito em protocolos de irrigação milagrosos, eu não acredito em milagre. Eu acho que vocês são a endodontia, trabalho de dia a dia, aperfeiçoamento, educação continuada, treinamento, que vai fazer o diferencial na endodontia de vocês. O que acontece é que a gente tem agentes facilitadores, mas que não são milagrosos. Busquem sempre os agentes facilitadores, obviamente, porque vai ser melhor para vocês. Mas não acreditem em milagres na endodontia. Leandro, o que você tem a falar? O que eu tenho a falar? Não tem espaço para amadorismo na endodontia. Então, se você quer ser endodontista, primeira coisa, não é pensar no instrumento, você tem que pensar em estudar a base. Se você não souber anatomia, se você não souber quantos canais tem um dente, esperar que um exame de imagem te mostre quanto tem, está errado. Então, volta na base, vamos entender anatomia, vamos entender distologia, de microbiologia, e aí sim transportar esses conhecimentos para o dia a dia do consultório. E aí, você não vai ser refém de uma propaganda de um instrumento ou outro milagroso, como o professor Manal, não é isso que vai resolver. É atuação num cenário onde você vai conhecer o instrumento, você sabe o que ele faz, você sabe a anatomia, você sabe o que você espera de um controle microbiológico, o que você necessita. Então, todo esse conhecimento junto, você vai aplicar e conseguir resultados melhores. É esse conjunto de conhecimentos, e não um único instrumento, uma única solução irrigadora milagrosa ou uma técnica de irrigação. Não, é o conhecimento como um todo. E isso vai trazer, então, o resultado. Isso depende de muito estudo, de muita dedicação, de vontade para fazer acontecer. É isso aí. Professores, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Agradeço muito a disponibilidade de tempo de vocês, junto com a gente aqui na Dentes Plycerona. E a gente volta em breve com mais episódios do GS Talks. Até já. E a gente volta em breve com mais episódios do GS Talks.